A fotografia, pra mim, ela é meio que o elo que eu tenho com esse mundo, né, que eu tô vendo. Eu só me vejo de outra forma. Eu fui formado em vestibular, passei em engenharia, música, bela de arte, ciências sociais. Não completei nenhum deles, mas a fotografia, desde 11 anos, ela meio que vinha assim, me acompanhando, né. A fotografia, pra mim, hoje em dia, ela representa o meu contato com o mundo, a forma com que eu reclamo, com que eu agradeço, tá vivo. A forma com que eu me vejo nesse momento, né, eu costumo dizer que eu faço parte de um grupo seleto de repórteres fotográficos que são poucas centenas, mas que a gente pode dizer que a gente detém esse período visual dos quase 30 e poucos anos de fotografia. Então, essa aí, hoje eu olho pra essa fotografia, me vejo, assim, um valor que vai agregando, sabe, uma foto que eu fiz há 30 anos atrás, ela tem um valor pra mim hoje. Pra mim, pra quem, pra quem a vê, né, porque ela deixa de ser aquela questão do fato, do ato e tem uma abordagem mais social, mais sociológica, antropológica. São cenas, lugares que não existem mais, são cabelos, modas e costumes que não existem mais. Eu vivia num período muito duro, foi no final da década de 70, ditadura ferrenha, onde fotografar um monumento, mais de três pessoas, central do Brasil, era tudo proibido. Eu lembro que a fotografia me veio como uma forma de eu, também, romper um pouco o couro desses contentes. Então, pra mim, fazer uma foto roubada, eu tinha uma, ela tinha um valor pra mim, importante. Eu comecei a trabalhar em jornais alternativos, principalmente jornal repórter, que era um tabloide, Pasquim, e que em 78, eu vi a manchete desse jornal na banca de jornal, era assim, as fotos inéditas de 68. Dez anos depois, um jornal, pra você ver o grau de ditadura que a gente vivia. Em 78, o repórter deu as fotos inéditas de 68. E eu fui lá e me ofereci pra trabalhar. Eu já tinha essa bagagem de rua, de fotografar muito, muito, muito. E o fotovornalismo me acompanha, na verdade, essa mudança do estético, da composição, ela passou a ter uma conotação de vida, de pessoas, de histórias. Eu lembro que nesse período, a gente lutava pelas liberdades democráticas. Então, minha fotografia era transportes urbanos, na volta dos exilados. Em 82, eu fui pra última hora, no meu primeiro jornal de grande imprensa. Eu peguei o processo das diretas já, então eu fotografava vivendo até hoje, claro. Mas eu digo assim, quer dizer, o fotovornalismo tá dentro de mim. É a forma com que eu me expresso. É interessante você ver que tem um fio condutor que passa na bela foto. Aquela foto que você, antes de ver o que você tá, o que essa foto representa, ela antes, ela te bate. Por isso que, muitas vezes, uma foto de uma tragédia, as pessoas acham plasticamente bonita. Tem um momento que é a construção dessa fotografia. Essa construção dessa fotografia vem com essa bagagem do olhar de cada um, né? Da sua educação, da sua música, de todas as suas influências. E o legal é que qualquer influência, você tem uma... Você chega a essa coisa do agradável, né? A fotografia que ela tem passa a ser um acípro registro por uma coisa mais forte. Na verdade, a gente brinca com coisas sérias. Quer dizer, o meu trabalho... O trabalho, quando eu digo que eu grito de dor, é porque eu já fotografei chacinas. Já fotografei homem pegando fogo. Já fiquei entre bala... No meio de tiroteio. Sabe? Já fiquei... Tô vindo hoje de uma matéria que são pobreza infantil. Tive num lugar sinistro pra entrar. Tive que botar a máquina dentro da bolsa. Travessar, ir numa casa pra poder fotografar. Um drama que, a cada dia... Eu vivo ganhando socos no estômago. Eu vivo ganhando socos na cara. Essa é a minha fotografia. Eu sei que a minha foto é boa. Depois que eu faço uma foto, eu percebo que eu tava com a respiração presa. É um... Quando eu percebo isso depois, eu sei que essa foto é legal. Porque também é uma... É uma formação, uma construção. O que me impulsiona fotografar nada mais é Do que esse registro desse momento que eu tô vivendo. Que... É hoje, é agora. O meu melhor momento da minha vida é agora. Não foi o que passou, nem o que virá. Então, esse momento que eu tô vivendo, A fotografia tem essa particularidade de você fazer um congelamento. Né? E como eu gosto das coisas belas, Né? Eu tento fazer dessa fotografia a mais bela possível. Então, eu me preocupo com... Com... Com as diagonais. Eu me preocupo com os planos. Eu me ocupo em limpar. Qualquer fotografia, pra mim, eu tenho que sair limpando. É aquela ideia... Né? Clássica, né? O pintor sai do branco e constrói a pintura. A gente sai do caos e sai limpando pra construir uma fotografia, né? Verdade. É esse trabalho de limpeza. Eu costumo dizer que a fotografia, a grande foto, é como se fosse uma onda. Quando você tinha 36... Fotogramas num filme, sempre você tinha uma foto melhor que a outra. E essa foto é justamente um exemplo como se vai a onda, vem, vai se formando energia, vai se formando... Naquela virada é o momento. E essa foto é a foto. Que é onde a energia tá contida. Primeiro sem perceber. Você não sabe o que que tá ali. Ela te agrada ou não. Fiz um 7-4. Eu vi o cara fazendo na cabeça da menina assim. Unidunitê. A escolhida será você. E eu com a 300 apontada pro cara. E... São momentos decisivos, né? Na tua vida, né? E a gente vive assim. O fotógrafo vive assim. O repórter fotográfico vive assim. Vive na margem, sabe? No limite. Você sai e tu não vai sabe pra onde. E eu tô indo pro jornal sem saber pra onde eu vou. Sabe essa sensação assim? Tipo, pra onde eu vou hoje? É uma coisa que é questionável. Muitos gostam, outros não gostam, né? Por outro lado, eu não consigo me programar muito. Porque eu sou muito mais do acaso, sabe? Quer dizer, eu procuro o acaso. O acaso não existe. Você tem que estar sincronizado com esse meio ambiente. É você sair na rua. É você ir na missa e se comportar como ido na missa. É um show de rock e você se comportar num show de rock. É vibração. Então, essa vibração que cada lugar te permite estar é uma busca que eu tenho que fazer independente de eu estar fotografando ou não. Quando eu tô fotografando, mais ainda. Porque eu tenho que estar com o olho aberto pra saber de onde vem. Próximo... Próximo tiro. Próximo grito. É uma coragem. O clique é uma coragem. O clique é uma coragem.